E atenção, é o homicídio confirmado? Lembro o caso da Rafaela, lembro sim da Rafaela. Atenção, o suspeito está preso e temos o caso de um corpo agora, daqui a pouquinho, né? Homicídio confirmado no Rangel. Rapaz, quem tem fundo tem tudo, viu? O Gordinho aqui. Pronto. Vamos lá, agora o Águia está com a delegada ao vivo. Boa tarde, Águia. Conta aí pra gente o caso do Rafaela. Vamos lá. Boa tarde, Águia. Um forte abraço pra você, muito boa tarde a todos que estão em casa retransmitindo aí a nossa programação pela sua TV Arapuã. Estou aqui com a delegada Flávia Assad, que vai trazer mais informações a respeito da prisão desse principal suspeito da morte da jovem Rafaela. Ela desapareceu da casa dos pais no dia 29 de março e no dia 2 de Gabriel foi encontrada sem vida, segundo as informações, através de estrangulamento. E essa pessoa que foi presa, através de uma dada de prisão em Sapé agora há pouco, ele já tinha comparecido aqui à delegacia de homicídios, prestou alguns esclarecimentos e foi liberado. Só que depois que a delegada, juntamente com os agentes, investigaram, ele está sendo o principal suspeito. É assim, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Hoje foi dado cumprimento a uma dada de prisão desse suspeito e o trabalho investigativo seguiu nesse sentido. E primeiramente foi totalmente desconstruída, como o senhor disse, ele veio, esteve aqui, prestou esclarecimentos e essa versão apresentada por ele foi, durante a investigação, completamente desconstruída. Ele já passou por uma audiência de custódia, encontra-se na carceragem, provavelmente nessa quarta-feira, diretamente para o presídio? Exatamente. Já foi realizada a audiência de custódia e o recolhimento dele ao presídio será amanhã. E a senhora conversou com ele, ele contou como foi que matou a Rafaela? Ele não confessou, não prestou informações quanto à execução do crime, mas ele confessou no sentido de dizer, de afirmar que a primeira versão apresentada por ele é inverídica, não é verdade. Porque ele relatou que a saída de Rafaela na comunidade, que ele teria visto Rafaela saindo numa moto vermelha, foi essa versão que ele apresentou. E essa versão, como a investigação já nos levou a isso e hoje ele confirmou que essa versão é inexistente. Então quer dizer que vocês têm elementos o suficiente para fazer o procedimento contra esse homem, como o principal suspeito da morte da Rafaela? Além de ser desconstruída essa versão, os elementos que foram colhidos aí durante a investigação, que ainda seguem em curso, hoje foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária. Então nós estamos com essa investigação em curso, precisamos ainda da conclusão de alguns laudos para que ela seja finalizada, mas outros elementos já surgiram que o colocam ali nas proximidades do local onde o corpo de Rafaela Ingrid foi encontrado. Para não atrapalhar as suas investigações, não sei se é preciso a senhora me responder, existe a possibilidade de outra pessoa ter participado desse crime? Descartada essa possibilidade. Então quer dizer que... Que foi levantado, foi levantado a possibilidade, não significa que isso era certo de ser, então quanto a isso a gente só tem um executor. Caso desvendado? Caso desvendado. Só apenas falta ainda, como eu lhe disse, a conclusão desses laudos, de outros elementos, para a gente concluir, estar aí concluindo esse inquérito e impedindo a violência, a gente não teve como impedir a chegar a essa família. Mas o trabalho da polícia segue nesse sentido, de impedir que a impunidade bata as portas dessa família que hoje sofre essa imensa dor. Mas é nosso trabalho, impedir que eles respirem a impunidade. Doutora, muito obrigado e parabéns por mais um serviço prestado à sociedade. Obrigada, boa noite. Doutora, trouxe as informações, se precisas, para você que está em casa nos acompanhando, porque às vezes, Vinícius, as pessoas acham que a polícia não está trabalhando, não está investigando. Mas, graças a Deus, que pelo menos esse homem agora vai ficar um bom tempo na cadeia para apagar o crime que cometeu contra essa jovem Rafaela, que tinha aí uma vida pela frente. Vinícius, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã e daqui a pouco eu trago detalhes de um crime de homicídio no bairro do Rangel, na São Judas Tadeu. Volto aos estúdios do Rota da Notícia. Vocês lembram que eu falo sempre aqui, que a função da polícia é ouvir qualquer coisa, inclusive de absurdo. O réu, o acusado, o suspeito, diz o que quer. E qual é a missão da autoridade policial? Ela separa pontos que ela acha integrante, né, ou seja, que não tem uma correlação, uma conexão, e entrega ao agente-chefe da equipe. Mais ou menos é assim que funciona. Então ela abre uma ordem de missão, dizendo os agentes fulano, ciclano e beltrano vão confirmar se o que o suspeito disse que às 16 horas, isso é uma hipótese hipotética, né, estava no Almedão. Ele diz, não, nesse dia eu estava no Almedão. Aí o que é que os agentes vão fazer? Vão lá, pedir câmeras, vão buscar informação, aí confirma ou quebra o álibi. Quebrou o álibi, porque ele disse que mentiu, ele disse que a primeira informação que ele prestou não era verdade, porque a polícia quebrou o álibi. Mais ou menos é isso. Você pode dizer o que disser no inquérito. Na hora o delegado não vai retroncar nada. Ele vai depois, quando você sai, se você estiver respondendo a liberdade, fazer o que eu disse. Eles abrem um procedimento que chama-se ordem de missão com os agentes, que eles vão agora confirmar se aquilo que tu disse é verdade. É que houve um caso muito polêmico de uma jovem que foi morta, passou muito tempo e o palácio no final era um dos participantes que ele mentiu. Ele disse que era um policial militar, que estava de serviço na guarita. Ele estava no dia, só que no horário ele não estava. E a polícia quebrou que naquele momento que aconteceu ele não estava lá. Entendeu? Aí chama-se quebrar álibi. E outro fato. Eu disse aqui que quando começa o rota, começam a matar gente, né? Provou ou não provou agora? Mataram um agora no Rangel. Ontem mataram um, aonde? Lá em Gramami. Na hora do rota. Assim, meia hora antes ou meia hora depois, não é? O que é isso, hein? Eles querem vir o que estão fazendo, é? Porque aqui a audiência tem, graças a Deus e a vocês. E o vagabundo escolhe para matar na hora do rota, vai até me vencer. Mas estão agora no Rangel. A minha foto ligou para mim aqui, eu passei para a produção. O Aga já está indo para o local. E eu vou falar agora do Magnésio, quando voltar a gente toca no assunto, tá bom?